A equipe do Mulher.com veio até São Paulo na Sexta Brasil Patchwork Show para mostrar para vocês algumas das novidades dentro da técnica do patchwork. É um trabalho anual que a gente faz de divulgação e com os próprios expositores para trazerem novidades para os visitantes. Por isso que o nosso público aumenta a cada ano. Então, tem muita gente que vem aqui não só porque faz o patchwork, mas porque gosta. Vem para comprar o material pronto também. Aí, às vezes, a casa acaba aprendendo e comprando os produtos para fazer em casa. O patchwork é uma técnica artesanal que une tecidos de variadas cores e estampas. Cortados de forma geométrica, juntos eles formam um mosaico. A técnica atrai milhares de pessoas que aproveitam dessa arte para gerar renda. Se a pessoa tiver criatividade, tiver bom gosto, ela faz qualquer coisa e dá para ganhar dinheiro. Tem trabalhos que a gente consegue vender, dá para tirar uma renda muito boa. Metade da minha renda lá em casa é do artesanato e é dos tecidos. Para quem conhece todas as inovações do patchwork hoje, nem imagina que essa é uma técnica milenar. Por isso, a Berenice vai contar um pouquinho da história do patchwork, né, Berenice? Como começou? O patchwork já existiu desde a época dos antigos egípcios, né? Que os romanos, eles utilizavam esse material de quilting para forrar por baixo das armaduras. E assim, com o passar dos anos, tiveram várias tecnologias que vieram ajudar a desenvolver o trabalho, porque antes era feito só manual, além de você fazer blocos básicos, né, você também consegue estar criando aí releitura de artes com tecidos, costuras, é tudo. Cada artesã tem o seu tipo de trabalho, né, que pode estar diversificando. Tecidos de todas as cores, máquinas de costura e uma infinidade de produtos que vão de artigos de decoração a réplicas de doces. Tudo isso fazem do patchwork um sucesso de público. Se a pessoa tiver boa vontade, ela faz. E criatividade também, né? Com os tecidos que estão aqui, um pouco de criatividade, você já faz muita coisa boa. Todos os dias de feira fica super lotado. Então a gente vê que o patchwork está no Brasil, está chegando com tudo. A beleza do trabalho está na combinação de cores, estampas e formas. Com o patchwork é possível não só aproveitar os retalhos, mas dar colorido e vida às peças. Além de fazer bem aos olhos, essa técnica também faz bem à saúde. O patchwork, para mim, é um remédio. Porque eu comecei fazendo o patchwork por terapia. Hoje eu dou aula, não só de patchwork, como de outras coisas também. É muito bom, muito bom mesmo. Você desestressa, passa o tempo, você nem vê. É muito bom.